A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FEN7! Abra sempre. Tenho que sentir correctivamente Segura! Não segura! Conserve aqui, Salomão Banda o J 不是alpin Manda o Jfentype É isso aí! Obrigado! Pê! Pê! Obrigado! 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 Pê! 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 Obrigado! Muito obrigado! Pê! 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 E a decisão do K-O-H Vence a culpa do atleta de bebido E a decisão do vejo E a decisão do K-O-H E a decisão do K-O-H